Nesta segunda, vamos falar aqui no Cidadania sobre um projeto que evita o desperdício de comida. Esse é um programa social, ele une os doadores de alimentos com as entidades sociais, as pessoas carentes, pessoas que precisam se alimentar. Formas lúdicas de trocar presentes sem gastar. Tem tanta coisa que a gente vai juntando ao longo dos anos que pode estar alegrando outras pessoas. E ainda, como se engajar na campanha dos velhinhos do Asilo Padre Kazik? Então, vamos lá.